A Polícia Federal apreendeu duas mil garrafas de vinhos. Agora, a informação, Natália, que outro dia, inclusive, eu fiz uma reportagem junto à Receita Federal, diz que vinho é um dos produtos mais contrabandeados que entram aqui no estado de Goiás. E vinhos que muitas vezes vão parar em adegas chiquérrimas, em bares caríssimos, são bebidas muitas vezes contrabandeadas. Essa apreensão aconteceu onde e de que forma, Natália? Em vários estados e várias cidades, inclusive aquelas que são mais tradicionais quando a história se trata de vinho. E aqui em Goiânia também, viu? O pessoal aqui aprendeu a consumir um bom vinho, mas infelizmente em alguns locais, como você mesmo disse, estão sendo vendidos aí por pessoas que não pagam impostos, enfim. Acabam conseguindo vender por um preço mais acessível, mas pode ter certeza que tem alguma coisa errada, viu? A polícia deflagrou, a Polícia Federal, essa operação chamada de Rota do Vinho, na manhã de hoje, justamente para desarticular uma organização criminosa que importa, revende, transporta e distribui vinhos de origem estrangeira, que são aqueles que têm o preço mais caro, sem controle sanitário e também sem documentação legal de importação. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Veracruz, no Rio Grande do Sul, em Santo Cristo também lá, 3 de maio em Rio Grande do Sul também, em Santa Rosa também no Rio Grande do Sul, Palhoça em Santa Catarina e aqui em Goiânia, no estado de Goiás. As investigações começaram com a apreensão que aconteceu em 2021, eu me lembro que eu mesma fui fazer essa reportagem na época, onde aproximadamente 2 mil garrafas de vinho de origem estrangeira foram apreendidas, sem qualquer documentação fiscal. A partir daquela época, a Polícia Federal conseguiu identificar uma organização criminosa que estava importando vinhos da Argentina pela região de Porto Veracruz, lá no Rio Grande do Sul e depois organizava o transporte, o armazenamento e a distribuição desses produtos para os estados de Santa Catarina e aqui para Goiás também. Essas cargas eram transportadas com notas fiscais falsas, geralmente com a identificação do produto como suco de uva e aí eram mantidos em distribuidoras até que seguiam para o consumidor final. Os investigados nessa operação, como eu disse, o nome é Rota do Vinho, eles vão responder pelo crime de contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 22 anos de prisão, além, claro, do pagamento de multa. A Polícia Federal ainda reforça, Aloares, que essa importação de forma ilegal do vinho, além, claro, dos prejuízos fiscais, né, que podem acarretar aí a sonegação de milhões de reais em impostos, ela ainda permite a entrada no Brasil de produtos sem qualquer tipo de controle das autoridades sanitárias, podendo causar, inclusive, malefícios à saúde de quem está consumindo esse vinho, porque às vezes a pessoa vai lá, compra, até sabe que está ilegal, enfim, tem ali aquela dúvida, mas quando vê um rótulo ali da Argentina, do Chile, acha, não, produto de primeira. E às vezes lá na Argentina, lá no Chile, não é de primeira não, viu, tem coisa errada aí. Olha aí, e às vezes, né, Natália, quem compra, né, o comprador final, nem sabe que aquilo é contrabandeado, né, às vezes a pessoa vai lá pelo preço, porque não é mais barato, não, eles vendem pelo preço mesmo, porque nós estamos falando, não estamos falando daqueles vinhos baratinhos de 10, 15 contos que você compra no mercadinho ali, não, nós estamos falando de vinhos que custam 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil reais, são vinhos caríssimos, que muitas vezes vão parar em muitas adegas aí, ó, e muitos locais chiques e que muitas vezes são contrabandeados. Então, a gente não está falando daquele vinho que nós mortais compramos, não, pelo menos eu, né, que eu compro, né, Natália, de 10, 15 contos, nós estamos falando de vinhos que o Yuri toma, aqueles de 3, 4, 5 mil reais, a garrafa aí, né, Natália? Chique esse, né, e é justamente aí que o bicho pega, porque você às vezes compra até para presentear alguém, né, um presente e tanto, né, você fala, não, vou pagar aqui 2 mil reais num vinho, vou levar de presente num jantar, quer bancar de chique? Chega lá, o vinho não presta, gente, está tudo errado, aí dá ruim para todo mundo que toma do vinho, né? É, aí tem aquela questão de sonegação de imposto, o crime organizado, porque só, Natália, é um negócio que é muito sério, tanto a Polícia Federal, Receita Federal, as forças policiais estão confirmando que as organizações criminosas estão migrando, né, hoje em dia não trabalham, não é só com droga, maconha, cocaína, não, elas estão migrando para contrabando de eletrônico, contrabando de vinhos, contrabando de cigarros, né, e crimes virtuais e principalmente agrotóxico, ou seja, porque quando a polícia pega, a pena é menor, a polícia pega e vai para a justiça, a pena é menor, ou seja, pegar o camarada com carregamento de vinho, né, a pena é muito menor do que pegar com carregamento de drogas, então as facções criminosas, as organizações criminosas estão migrando para outros casos, agrotóxico, por exemplo, pegar um caminhão carregado de agrotóxico, meu amigo, a pena ali é de 3, 4 anos só, pega um caminhão carregado de maconha e cocaína, o cara vai passar talvez até 20 anos na cadeia, então as quadrilhas, o crime organizado está migrando de produto, então muita coisa que a gente compra por aí acaba entrando aqui no Brasil de forma ilegal.